Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Noturno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Spore. Vamos ver se conseguimos então detonar aí esses laranjadinhos aqui, não amarelo, né? Amarelo amarelo que a gente virou amigos, né? Amigos, inimigos e super inimigos. Então vamos tentar detonar com aqueles que nos atacou, que são esses laranjados malditos. Vamos roubar isso aqui que eles roubaram da gente, esses especiarias. Vamos detonar isso aqui, vem todos os carrinhos, por favor. Depois, olha lá, tem outro lado deles lá, ó. Outra cidade deles do outro lado do mapa. Olha, e vem um carrinho deles aqui, esses malditinhos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, esses malditinhos aqui, ó. Tchau. Agora sim vamos detonar isso aqui. Vai, 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 rouba. Beleza, agora vamos atacar. Vem barcos também. Vem todos. Não, 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 vocês... Aqui, ó, ataca esses aqui. Temos que construir veículos aéreos, né? E vulnerabilidade! E vulnerabilidade! Por favor, por favor, por favor. Isso, chegou uma hora boa. Chegou uma hora boa. Beleza! Destrua em... Destrua em tudo aí, por favor. Por favor, destrua em tudo. Vamos derrotar aqui e exterminar essa... Essa civilização. Aqui tem mais um, ó. Destrua em tudo. Destrua em tudo, senhor. Destrua em tudo, senhor. Destrua em tudo, senhor. Destrua em tudo. Destrua em tudo. Agora tem do outro lado lá. Acho que vamos perder alguns carros aqui. Vamos fazer mais... Cadê o barquinho? Ah, eles estão protegendo isso aqui Estrou Já detonamos aqui, beleza Cadê, cadê? Aqui Sabe que perdemos todos os carros lá? Pega mais dois Sim, perdemos quase tudo ali Cadê? Vamos, vamos, vamos Gol, 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 gol Pegando energia aquele maldito Beleza Vamos atacar Vamos atacar Pega mais dois carros E depois que a gente conseguir exterminar isso aqui A gente vê se criamos um veículo aéreo, né? Vamos capturar a cidade Vamos capturar tudo Vamos capturar Vamos capturar Aqui eu tenho que proteger Deixa eu ver isso aqui Beleza Estou afuito, estou afuito Estes aqui são meus, né? Captura 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 Sabe que vamos conseguir? Ah, o amarelo conseguiu capturar eles lá Do outro lado Que legal São nossos amigos, né? Vamos todos, 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 todos E vulnerabilidade aqui pra gente Beleza Beleza Estamos sendo... Rapaz, já foi destruído ali Pelo que eu vi, né? Estamos tomando conta aqui Dessa ilha central aqui praticamente, né? Já mais um... Ah, esse aqui já está Praticamente detonado já Esse veículo deles aqui, ó Vai se destruir também Pelo que eu estou vendo Ou não? Vai Vai Yes! O que aconteceu? Aconteceu O que aconteceu? Mais uma civilização Mais uma cidade daquela civilização Maldita Yes! Agora temos que proteger, né? Criar um veículo aéreo E tentar proteger Beleza 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 Ganhamos alguma coisa Agora, pessoal Vamos ter que Proteger essas... Essas nossas cidades aqui Vocês Vão Pegar isso aqui Os nossos barquinhos Que nós não temos... Que nós não temos dinheiro ainda Vamos ter que criar mais casas Esse barquinho Pega esse aqui Vamos gerar receita Vamos tomar conta aqui Dessa parte central aqui Se Deus quiser Beleza Beleza Bom Temos que criar casas e fábricas Vamos criar mais uma casa Que nós não temos dinheiro Mas vamos criar uma fábrica já Por que nós gerar mais receita aí Nós construímos Casas Vocês vão lá naquela parte de cima lá Ah, aqui lá tem que ser... Aqui, ó Que dá Podem ir lá e peguem também Agora sim eu acho que dá pra... Agora sim dá pra criar casas Que dá Olha É... Vamos estar aqui Nossa prefeitura 800 por minuto E essa aqui 1200 por minuto Essa aqui tá 400 por minuto Tá pouca ainda Vamos colocar o entretenimento Ah, o entretenimento já tem, né Vamos colocar mais uma casa aqui E depois mais uma fábrica E essa aqui Tá gerando quanto? Zero Zero Temos que fazer essa cidade Que gerar receita, né Vamos colocar o entretenimento aqui já Ó Ainda tá zero por minuto Por enquanto agora ficou tranquilo Sobrou aqui só A vermelha, né E essa outra amarela aqui São nossos amigos, né Que eu acho, né Olha Ainda tá gerando mais receita Muitas receitas É... Vamos esperar Que agora sim Que agora sim já dá pra criar Uma fábrica aqui Depois a gente criou uma casa Ainda tá gerando nada ainda Por quê? Olha, já estamos quase aqui na metade Aqui já, hein pessoal Olha, agora dá pra criar uma casa aqui Ó, agora já tá 400 por minuto Vamos planejar aqui então O nosso avião Beleza Vamos fazer o nosso aviãozinho aqui já Cadê o avião? Cadê o avião? Aéreo Corpos E agora, hein? Vamos fazer esse aqui então Cabine Vamos colocar essa cabine aqui Sim Aéreo Agora a gente coloca o quê? Vamos colocar Essa asa aqui Peraí Aumenta Aumenta E vai ficar P10 É... O que que precisa de mais aqui? Velocidade Vamos colocar as... Vamos colocar isso aqui Aéreo Deixa eu ver É, vamos colocar essa aéreo De prêmio aqui Nossa, velho Fica muito foda isso aqui Sim Velocidade Assim Não, vamos colocar pra trás O que mais, hein pessoal? Saúde 38 Velocidade Agora falta combate Eu acho que... Raio tridente Saio tridente Aqui, vamos colocar Peraí Vamos colocar Assim Vamos diminuir Mexer mais um pouquinho Assim Não, 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 não É porque ficou torto É difícil de... Peraí Peraí É difícil de mexer Caramba Que difícil, mano Aí, igual assim Assim Raio tridente E esse cauterizador aqui E esse cauterizador aqui Fire Pistola laser dupla Vamos colocar essa pistola laser dupla aqui Aqui, ó Assim Assim Peraí É, pode ser sim A gente diminui aqui E dar uma abaixada Peraí Não dá abaixa Não, então vamos colocar de lado aqui Não, eu quero colocar aqui, mano Ele aqui não abaixa Aí Ficou bom Ficou bom Ficou bom Tá bom Tá bom Ah, vamos pintar Colocar aqui Boeing Não, Boeing não Ai, velho Caça Vamos colocar caça Vamos escolher a cor também, né Só que a cor não escolhi Uau Vamos voltar aqui Nosso planejador Cadê? É... Volta aqui no planejador Quero pintar Aí Quanto que é isso aqui? Três mil Temos que gerar muita receita, hein Cadê meus carrinhos queridos? Voltem Ai, desculpem Se eu... Se eu... Eu que dou uma rotadinha Tá comemorando Vamos colocar defesa Já tem defesa aqui, né Tá gerando 800 por minuto Esse Esse aqui tá gerando 400 Dá pra criar o que mais aqui Pra gerar receita, hein Decorações Decorações Não faz nada Hino Investimento Eu nem mexi, né Hino Eu não fiz também, né Vou focar mais uma... Mais uma casa aqui E... E vou lá com mais um entretenimento Ok, ok Agora o que que eu tenho que fazer? É... Captuar todas as cidades Captuar todas as cidades, hein Tenso isso Tenso, 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 tenso Então vamos começar por onde? Nação vermelha Mas a nação vermelha Praticamente foi extinta, né Negócio Parece que eu acho Que eu vou ter que... Deixa eu proteger Essas bases aqui A gente vai ter que atacar O amarelo Pelo que eu tô vendo Então Eu vou... Criar Os veículos aéreos E tentar bombardear Gerar receita aí Ah, o vermelho ainda tá lá, ó Cadê o avião? Olha só 1600 por minuto Que aqui tá fazendo Cadê o avião? Quando eu tô vendo Cadê? Ah, ali Esse maldito fica parado no ar O dia que isso aqui Esse aqui é só 200 por minuto mesmo Só Então vamos fazer mais um avião Esperamos pra fazer mais um avião Pra atacar o vermelho O vermelho conseguiu lá Novamente Sobreviver Apareceu ali Essas receitas aqui Mais... Faz mais 3 mil aí E bora atacar o vermelho Isso Agora sim Cadê? Capturar cidade Cadê vocês? Bora, pessoal Podia ter habilitar o vulnerabilidade Que agora, né Por favor Por favor Olha só Eles soltam esses poderes Foda elásticos aqui Chega a vulnerabilidade Que por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Agora sim Agora sim Vai, vai Destruir esse aqui Primeiro Ai, perdemos o avião Ainda não Perdemos Perdemos Mas destruímos aqui, né Lol Esses aviões aqui Soltam os poderes Bem foda, né Perdemos Perdemos o avião Então vamos fazer o seguinte Vamos chegar lá com barcos Mais um Temos que gerar mais receitas Mais um barco Vamos chegar lá com um batalhão De barcos lá Olha Tem vários já Aqui Mais um E depois eu busco todos Que estão Espalhados Ó Mais um Não, peraí 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 Vocês veem Todos Se encontrem aqui Esperar Todos chegarem aqui Enquanto isso Essas embarcações Não chegam Talvez a gente Junta uma grande Para fazer aviões Cara Para utilizar Esses poderes aqui Olha só O tanto de É muita coisa O vermelho Eu acho que Não vai dar conta Não, viu Beleza Estão vindo Vai demorar um pouco Faço mais aviões Ou barcos Vou fazer um avião Espor Egramas Espor Egramas Vamos esperar chegar Estão quase chegando já Já vi um aqui Os outros estão Aqui Bora chegar Todo mundo Se reunir Aqui Olha Estamos celebrando O aumento Da nossa receita Se é bom Mais um Mais um pouquinho Para a gente fazer Mais um avião Mais um pouco Por favor Yes Mais um avião Agora A gente Pega isso aqui Enquanto vocês Aviões Detonem Aquela torre ali Só tem uma torre Não, tem duas Vamos destruir essa aqui Primeiro então E por favor Vulnerabilidade aqui E vulnerabilidade E vulnerabilidade Por favor Vai, destone-se aí Detona Detona Meus aviões Não vão dar conta Cadê os barcos? Sabe que os barcos Eles não conseguem Chegar lá? E sentem LoL Meus aviões Vão ser destruídos Um já foi E já foi o outro Ah, os barcos Vão chegar Vai chegar Vai conseguir, ó Destrói aquele lá Então Ou não Vão conseguir ou não Vão, 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 vão Vão Cadê esse aqui Que tá escondido Esse maldito Ah, o barco Ele já tomou conta Cadê vocês? Acertem lá Já dá pra construir Mais aviões Não, vamos tacar Bomba poderosa Eu não sei o que eu faço Bomba poderosa aqui Cadê a bomba poderosa? Ah, destruiu quase tudo Mais 4 mil Mais uma bomba poderosa Cadê? Mais, mais, mais Ah, vai demorar Então vamos fazer avião Cadê? Cadê você, avião? Você, avião Bora, 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 bora Os barcos não conseguem Acertar mais lá, né Eu acho Por que será, hein? Então tá longe, né, mano Vai, avião Dá aí Vulnerabilidade aqui Pra gente Então destrói isso aqui, ó Destrói isso aí Bora, aviãozinho Lindo Bora juntar mais dinheiro Então pra detonar com a bomba A bomba, tipo Detonou muita coisa aqui O avião nosso Foi-se embora Os nossos barcos Não conseguem Vem aqui, então Vamos ficar aqui Tentando destruir Qualquer coisa Que ia aparecer aqui, então Olha, 4 mil Ainda falta Puxa, velho Estão recuperando aqui Não tem como Passar aqui Tem que ser aéreo mesmo Então temos Melhor que a gente Espera aqui É a bomba, né? Espera a bomba E aviões Olha só Os amarelos São nossos aliados, né Por enquanto Caramba Olha só Tanto de avião Do amarelo, velho Eita, mano Muito foda Muito foda Destruiu Olha só Mas acho que vamos Fazer aviões também Três aviões Cadê? Vamos ver se a gente Captura essa cidade Primeiro Do que o amarelo, né? Nossa, velho Os amarelos São foda, hein? Bora lá Cadê minha tropa aqui? Cadê minha tropa? Cadê minha tropa? Olha Vai dar pra fazer Jogar a bomba já Só falta juntar Mais quatro mil Mais um pouquinho aí Vamos jogar a bomba lá Vamos ver se a gente Captura essa cidade Primeiro Vamos ver se a gente Vamos ver se a gente Vambora Bora noturnoso Vamos capturar Essa cidade aqui É nossa É nossa É nossa É nossa É nossa Essa cidade, hein Não é da amarelo, não Cidade que é nossa Nem vem amarelo Cadê você, noturnos? Bora, noturnos É nossa Caramba, estão sendo atacados por quem? Pelos amarelos? Ixi, a briga está feia aqui, mano Quem está atacando a gente? Vamos fazer mais aviões? Poxa, a briga aqui está feia Esses amarelos malditos E vou detonar esses amarelos, mano Deixa eu usar a invulnerabilidade aqui Velho, esses amarelos aqui, olha só Ah, então está certo Então, então está certo Vocês querem briga, né? Vocês querem briga, né? Vocês querem briga, né? Certo, 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 certo Então vamos meter embarcações lá Vocês querem briga, estou vendo isso, estou vendo isso, estou vendo isso, estou vendo isso Tchau Vem aqui, vem aqui Vamos tentar roubar essa aqui Caramba, mano Está tenso o negócio aqui O amarelo acho que vai dominar Vai me dominar O amarelo acho que vai me dominar O amarelo vai me dominar Ou não Eu acho que não, hein Velho do céu Tá ficando tenso isso aqui Ok, 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 ok Vou fazer mais um avião aqui Cadê o aviãozinho? Vem aqui, aviãozinho Vamos capturar essa cidade aqui Então Uma de suas doses de perfuração está sendo atacada Mas vamos primeiro dominar essa cidade aqui Caramba, estão sendo desatacados por todos os lados, mano Está tenso isso aqui A gente domina eles do nada E eles nos dominam do outro O que aconteceu? Dominamos aqui uma cidade deles aqui Desses amarelos aqui Que eram nossos aliados Mas acabou aqui que agora vai virar briga Mais uma cidade dominada aqui então Beleza, pessoal Então para esse vídeo aqui não ficar demorado Eu vou ficando por aqui E se vocês gostaram Deixem aqui o like favorito Para me ajudar na divulgação do canal E se vocês não forem inscritos Se inscrevam Então até uma próxima Um abraço Falou Fui E aí E aí E aí